E aí, Danumor, aqui pelo menos o vídeo. Estamos iniciando o episódio 14 da nossa série de Minecraft aqui no Industrial Craft. Vamos agora estar utilizando a máquina de mineração corretamente. Muito obrigado pelas dicas de vocês. No último vídeo eu não soube como estar utilizando essa máquina, mas agora eu aprendi a estar usando. Primeiramente vamos estar fazendo isso aqui, a chave inglesa de bronze, porque a gente só consegue estar movendo essa máquina com essa chave. Se eu quebrar ela com qualquer picareta, com qualquer objeto, ela vai se transformar em uma carcaça. Então, o único jeito de estar removendo, tipo tirando ela de um local e transportando para outro, é com essa chave inglesa, essa chave de boca. E para a gente fazer ela, a gente precisa de bronze. E a gente faz bronze pegando assim, deixa eu mostrar aqui, eu já fiz um pouco. Eu já tenho um pó de bronze que é feito, deixa eu ver se eu me lembro aqui, foi feito com a barra de ferro, não tem aqui, cadê o item, cadê? Foi feito com o pó de ferro, a gente pega a barra de ferro, coloca aqui e estanho também, pega o pó de estanho e o pó de ferro. Vou mostrar aqui certinho, vamos colocar o estanho aqui, colocar no macerato, ele vai transformar em pó isso aqui. Só esperar um pouquinho só para mostrar. A gente vai colocar o estanho e o ferro. É o ferro ou o estanho? Não lembro exatamente. Pó de bronze, deixa eu ver exatamente como é que eu fiz isso aqui. Pó. É pó, né? Tem que botar um acento, eu acho que não posso, que isso daí é mais legal. Pó de bronze, exatamente. Placa de bronze, nem mostra aqui exatamente, por aqui não dá para entender muito bem. Eu li os comentários, alguns me ajudaram a fazer isso aqui. Mas beleza, só isso aqui é o pó de ferro, deixa eu fazer mais um. Faz mais um aí. Faz mais ou caramba? Aí, faz mais um, fazer mais um ainda, que vamos estar usando três pós de ferro e vamos estar usando um pó de cobre. O cobre é a mesma coisa, você pega a barra de cobre, nem tem mais. Ou pega o bloco de cobre, transforma em barra e depois joga aqui. Acho que dá para jogar talvez o bloco inteiro. Não, o bloco inteiro não vai transformar em barra, eu acho. Então você faz aqui, faz a mesma coisa com o cobre que ele fez aqui. Pegou aqui o pó de ferro, com o cobre a mesma coisa. Eu ainda tenho o cobre que eu fiz antes, então eu tenho oito aqui ainda. A gente faz o seguinte, vimos aqui, pegamos isso aqui, colocamos aqui. E aqui, cada um desses quatro aqui gera quatro pós de bronze, coloca aqui. Então está feito, utilizamos o pó de bronze para estar fazendo a chave inglesa. Então vamos lá ver como é que faz a chave. Chave inglesa aqui, aí a barra a gente faz como? A gente queima o bronze, é isso? Acho que a gente queima isso aqui, é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Tem que queimar agora o pó para fazer a barra, para ir com a barra fazer a chave inglesa. Espero que seja isso. Exatamente, está aí formando a barra de bronze. Então é isso aí, vamos só esperar um pouquinho. O minerador, acho que eu já tenho os itens para fazer. Eu tinha aqui os itens, já fiz. Eu não sei se já fiz, acho que eu não fiz ainda, desde o último vídeo. Eu comecei a fazer outro, mas acho que eu não conclui. Vamos lá então fazer de novo. Ah não, fiz sim, já tinha feito, exatamente. Depois que eu finalizei o vídeo, acho que eu fiz ele. Está aqui já o minerador feito. Então a gente vai colocar ele no local. Vamos chegar aqui, a gente pega ele, colocar ele aonde? Colocar por aqui mesmo. O minerador, colocar uma parte mais alta. Acho que quanto mais alta, melhor. Eu não vou precisar remover ele. Não, na verdade vamos colocar aqui mesmo. Colocar aqui perto, só para a gente estar vendo como é que funciona. Então a gente coloca ele, pronto, colocou. Aí vamos ter que estar utilizando uma bateria. Ele funciona através de uma bateria. Então vamos estar fazendo uma bateria. Vamos lá pesquisar por bateria. Olha lá, bateria. Tem aqui, bateria reutilizável. Fazer a bateria reutilizável. Utilizamos o cabo de estanho, dois redstone e um invulcro de estanho. Eu já fiz basicamente o que vamos estar usando. Está aqui, olha. Então só vamos fazer. Eu já tinha feito os itens para facilitar as coisas. Cabo de estanho, que é a mesma coisa. Cabo de estanho não é difícil fazer. Aqui, eu já mostrei algumas vezes em vídeo. É só pegar a placa de estanho, colocar com o martelo de forno, já forma a placa. Depois que formou a placa, peraí, volta aí. Depois que formou a placa, é só cortar com alicate e colocar, depois que cortar com alicate, colocar a borracha. E agora eu tenho bastante borracha, que eu estou fazendo a minha própria plantação de borracha. Então borracha eu tenho bastante atualmente. Vamos lá então, como é que era que fazia mesmo? Involco, invulco, coloco invulco aqui. Mais dois aqui. Opa, não, isso aqui não. Coloca aqui, coloca o cabo aqui em cima. Isso aqui aqui, coloca a redstone aqui. Exatamente, fizemos uma bateria reutilizável. Está feita a nossa bateria. E para a gente carregar ela, a gente coloca ela aqui no gerador. Colocamos a parte aqui em cima. A gente vai estar carregando, só que acabou o carvão. Eita, nós vamos fazer carvão vegetal? Me disseram, será que funciona também? Me disseram que para mim está fazendo carvão vegetal. Vamos ver se eu sei. Deixa eu pegar uma madeira. Eu não vou usar essa aqui, que eu estou usando esse tipo de madeira para fazer o piso da casa. E essa madeira aqui é um pouco mais rara. Então, melhor estar utilizando essa madeira mesmo. Vamos lá, é isso aqui? Peguei algumas. Vou pegar mais uma aqui. Vamos ver se eu sei fazer o carvão vegetal. Está ótimo. Vamos lá ver se é assim que se faz. Minha casa está linda. Toda vez eu me surpreendo com essa casa tão bonita, tão segura que tem aqui. A casa é com duas paredes. É colocar o carvão vegetal. Até tem carvão aqui. Colocar o carvão vegetal. Carvão não há. Isso aqui na fornalha. Colocar madeira não refinada na fornalha que vai virar um carvão. É isso? Espero que sim. Exatamente. Funciona. Vira carvão vegetal. Podemos estar usando o carvão nisso aqui? É, também funciona com carvão vegetal. Maravilha. Aí, eu estava com problemas de estar encontrando o carvão. Agora eu vou conseguir carvão mais facilmente. Apesar que cada tora de madeira dá um só carvão. Não é tão fácil, não. Deixa eu pegar até metade disso aqui. Joga para cá. Então, aqui. A gente está queimando o carvão. Estamos carregando a bateria. Deixa ela carregando. Vamos precisar também de uma broca. Vamos fazer uma broca. Broca. Aqui. Vamos ter que usar uma dessas aqui. Broca de mineração. Vou fazer de diamante. Essa aqui, como é que faz? Diamante eu tenho? Três diamantes? Tenho. Tenho. Tenho bastante. Tenho seis, né? Não é tanto assim. Mas tenho o que precisa em questão de diamantes. Placa de ferro. Tá. Placa de ferro eu tenho também. Ih, caramba. Ih, olha só. Que loucura esse negócio aqui. Caramba. Que dificuldade de fazer. Eu pensei que fosse mais fácil eu estar fazendo esse negócio. Que é isso. Cabo. Cabo de. Cabo de estanho. Cabo de estanho acho que eu tenho. Deixa eu ver se já tenho. Beleza. Pelo menos cabo eu tenho. Até vou organizar melhor essas coisas. Peraí. Que caramba que eu estou fazendo aqui? Joga isso aqui aqui para cima. Guarda esse baú. Guarda essa terra também. O que eu quero com terra? Muda de eucalipto. Guarda também. Sementes. Guarda também. Ah, eu estou organizando isso aqui. Guarda os repstone. Que eu não vou estar usando por enquanto. E vamos começar a organizar. Vamos pegar dois cabos. É isso. Vamos ver como é que faz. Essa aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa a qualquer uma. O processo aqui de fabricar é o mesmo. Vamos estar utilizando três baterias. Vamos estar usando dois cabos. Cabos eu tenho. Circuito. Vamos ter que fazer. Motor elétrico. O que que é isso, caramba? Vamos estar usando o invulcro. Beleza. A barra. Beleza. Tá, invulcro. Bobina. Barra de ferro. Vamos fazer a bobina logo. Precisamos de duas. É duas bobinas que vai? Não, peraí. Volta aí. Duas bobinas. Exatamente. É, duas bobinas. Vamos lá então fazer essas duas bobinas. É, vamos colocar cabo aqui. Eu tenho cabo suficiente e uma barra de ferro. Então pega todo esse monte de cabo. Pega a barra de ferro. Pega duas só. Aí, caramba. Pega aqui duas barras de ferro. Vamos fazer as bobinas agora. É isso? Não é isso não? Como é que faz a bobina? Eita, volta aí. Ah, não. É todo. Ele completa. Só deixa o ferro no meio. E, caramba. Joguei fora os itens. Pega de novo. Caramba. Vai lá. Coloca a barra de ferro. E coloca o cabo de estanho aqui. Em volta. Perfeito. Fizemos uma bobina. Vamos fazer mais uma. Coloca outra barra de ferro. E coloca o cabo em volta. O negócio é cada vez mais complicado. É um monte de coisa para fazer uma coisa funcionar. Pensei que depois que eu tivesse feito, o minerador era só colocar para funcionar. E pronto. O negócio só saia funcionando. Que nada. Tem que fazer mais uma série de coisas para o negócio funcionar. Deixa eu guardar isso aqui de novo. Deixa isso aqui que eu vou estar usando. Tá aí. Deixa eu guardar esse trigo aqui. Tanta coisa que eu não estou usando. Bota lá para cima. Bota isso aqui. Isso aqui eu vou estar usando. Guarda essa árvore aqui em cima no baú mesmo. Beleza. E aí? O que vamos fazer agora? Motor. Motor. Vamos estar usando o invulcro e a barra de ferro. Tem o placa de ferro? Nem tem o placa. Vou ter que fazer placa. Vamos lá então. Fazer umas placas de ferro. Fazer umas, sei lá, cinco placas de ferro. Tá bom. Fiz cinco placas. Tá ótimo. Aí fizemos o quê? Tem que estar sempre olhando aqui. O negócio não é tão simples não. Peraí aqui. Como é que é? Perdi ali. Tá. Colocar só com o martelo de forno. Exatamente. Pega aqui. Pega isso. Colocamos aqui o martelo de forno já. Tá aqui. Colocamos aqui. Até fiz um novo que o que eu tinha quebrou. E vamos pegar os invulcros. Tá aí. Temos invulcros também. Tá ótimo. Eita. Deixa aí mesmo. Deixa aí mesmo. Esse tijolo do Nether. Deixa eu guardar isso aqui. Caramba. Quanta coisa para fazer. É uma coisa em cima da outra para estar fazendo. Temos o invulcro. Vamos fazer o motor agora. Tem o barra de ferro. Vamos fazer logo o motor. A bobina na verdade. Não o motor. Mas sim a bobina. É isso. Fazer a bobina. Não. Motor elétrico. Exatamente. Motor elétrico. Vamos lá fazer o motor agora dessa vez. Colocar o invulcro. O invulcro. E a barra. Tá certo. Barra. Involcro. Até fiz bastante invulcro aqui. Nem precisava de tanto. E as bobinas aqui do lado. Não é assim não, caramba. Errei o motor. Mas é assim, ô caramba. Barra de ferro. Involcro. Bobina. Barra de ferro. Involcro. Bobina. E aí? É mais de uma? Ih, caramba. O que eu estou errando? O que eu estou fazendo errado? Caramba. Primeira vez que eu erro aqui o craft olhando nesse negócio. Vai lá. Involcro de estanho. Eu fiz de ferro, eu acho. Eu fiz de ferro. Fiz invulcro de ferro. É isso mesmo? Exatamente. Fiz invulcro de ferro. Pego o estanho. Tem o estanho ainda? Tem o minério de chumbo, minério de cobre, minério de ouro. De estanho que eu preciso agora eu não tenho. Cabo de estanho. Caramba. Vou ter que sair minerado. Vamos ter que dar uma minerada. Espero que eu consiga encontrar um estanho facilmente. Deixa eu dormir primeiro. E vamos ter que minerar um pouco até encontrar esse estanho. Oh, maravilha, hein? Acabei fazendo de ferro. Precisa ser de estanho. Então vamos minerar um pouquinho. Mas vamos estar fazendo a máquina funcionar ainda hoje. Eu pensei que depois do efeito minerador era só começar... Onde é que é a minha casa agora? Onde é que tinha um negócio para descer aqui? A mina aqui. A casa está aqui. Até adiantei ela um pouco. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Eu fui lá no Nether e peguei bastante desses blocos. Dei uma adiantada na casa. Coloquei vidro também. Eu pretendo utilizar muito vidro. Por quê? Porque o vidro era muito mais fácil de conseguir do que esse bloco. Esse bloco aqui ficou um bom tempo minerando lá no Nether. Até conseguir esses blocos aqui. Que demora para fazer ele. Então vou usar bastante vidro para não precisar usar tanto desse bloco do Nether. Desse bloco de quartos. Mas mesmo assim vou ter que usar muito mesmo. E um Creeper explodiu aqui. E quebrou alguns blocos meus. Até fiquei brabo com o Creeper. Um outro explodiu aqui do lado. Mais um Creeper explodiu aqui. Acho que aqui é a caverna. Exatamente. A caverna é aqui. Vamos embora lá então. Preciso de... Estanho. Aqui você pressiona zero. Você aparece... Pressiona zero. Aparece ali em cima mostrando o que é cada bloco. Eita. Nós estamos perdidos para cá. Tem alguma tocha lá embaixo? Espero que sim. Vamos descer para ver. Então eu pensei que depois que eu tivesse feito minerador. Era só colocar e ele saia funcionando. Que nada. Tem uma série de coisas para fazer ainda. Até ele funcionar. Eita. Mata, mata, mata. Explodiu. É. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou lá. Você não morreu? Vocês não morreram. Você deveria ter morrido. Morreu agora. Morreu. Opa. Opa. Explodei. Explodei. Aê. Aqui eu sou matador. Aqui a explosão. Você não morreu? Morreu, caramba. Morrei. Pode morrer. Então vem para cá. Vem para cá. Vamos procurar estanho por aqui. Lá em cima eu acho, hein? Acho que tem lá em cima. Deixa eu passar para cá. Sobe. Sobe não. Eita, não. Sobe. Deixa eu botar essa pedra. É, subi. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar um pouco de estanho. Tem ouro. Maravilha. Tem carvão também. Tem bastante ouro. Maravilha, hein? Caramba. Bastante ouro aqui. Espero que tenha estanho também. Tem carvão. Vou pegar carvão. Nem vou pegar muito. Depois se eu precisar de mais eu volto e pego. Eu estou mais querendo estanho mesmo. Quero fazer logo esse negócio funcionar. E muito obrigado mesmo a todas as dicas de vocês. Estou aprendendo cada vez mais a jogar aqui o Minecraft no Sobrevivência. Vamos pegar esse carvão aqui. E se você tem algum amigo seu aí que joga Minecraft e ainda não conhece o canal, mande o link desse vídeo aí para ele que dá uma grande força mesmo. Ah, tem um esqueleto vindo aí, ó. Vem, vem. Chega aí. Chega aí. Eita. E, caí. Eita, nós. Tem ali, ó. Tem ali. Acho que é isso ali, hein? Acho que tem ali. Opa, filha da mãe. Sai, 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 sai. Morre. 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 Eu devia ter trazido uma espada junto. Tem espada? Tenho nada. Vamos embora. É, a lava. A lava aí, ô zumbi. A lava aí, ó. Por que não morreu para a lava? Como é que eu vou passar isso aqui? Subir aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos passar aqui por cima. Depois de mais de 40 minutos trabalhando, eu acho que agora eu consegui fazer tudo que vai ser necessário. Eu ainda não concluí todo o processo, mas minerei bastante. Se foi a picadeta de diamante, se foi uma de pedra, tô com mais uma aqui que eu acabei de fazer e eu vi que eu tenho a de ferro aqui, nem tinha usado. Eu tenho a picadeta de ferro também, mas beleza. Vamos lá, então. Eu tenho baterias, eu fiz três baterias por enquanto, mas eu preciso de mais uma. Essas três baterias aqui, ó, deixa eu organizar aqui, vão ser usadas para fazer a broca aqui de mineração. Vamos lá em broca de novo. Broca. Broca de mineração. Vai ser usadas essas três baterias. Eu já fiz o motor também, já concluí o motor, tá aqui o motor. Vamos fazer o negócio agora, fazer essa broca de mineração. Vamos lá, então. Vamos estar usando essas três baterias. Tem que estar carregadas? Acho que não precisa. Acho que não precisa, não. Cabo de cobre, cabo de cobre eu tenho. Não sei onde, eu tenho aqui, tenho cinco. Tem mais dois aqui, ó. Nem preciso, eu já tinha pegado. É uma coisa muito complexa, acabou ficando confuso de tanta coisa para fazer. É muita coisa para fazer. Coloca aqui, coloca aqui. Involcrum de ferro eu tenho, que eu tinha feito antes. Tá aqui, ó. Colocamos o Involcrum. Deixa eu ver mais uma vez. Aqui, tá certo. Vamos lá, então. Baterias, coloca aqui. Mas ainda falta fazer uma bateria. Coloca isso aqui aqui em cima. Isso aqui aqui. O Involcrum de ferro aqui e aqui. O motor e o circuito. O circuito atualmente é feito. Aê, tá feito. Caramba, eu pensei que não fosse possível ainda. Mas finalmente concluí aqui as coisas. Ainda falta um pouco ainda, mas tá lá. Mais uma parte concluída. Unidade de potência tá feito. E aí, o que precisamos agora? Agora colocamos a unidade de potência juntamente com placa de ferro. Placa de ferro eu acho que eu tenho. Eu tenho estanho aqui. Ainda sobrou um pouco. Eu acho que tem estanho aqui também. Tem estanho em outro lugar. Acho que tem estanho aqui no negócio. Olha lá, tem estanho aqui ainda. Até colocar isso aqui pra transformar em barra. Pra quem não sabe ainda. Essa máquina aqui, ela duplica o minério de estanho. Então eu peguei alguns minérios, coloquei aqui e ela duplicou. Tem aqui 20, ó. Tinha 10 ali. Duplicou. Então agora a gente coloca aqui. É transformado em barra novamente. Então eu vou guardar essa barra aqui. Então a gente precisa de ferro agora. Eu tenho ferro? Aê, ferro eu tenho. Então vamos utilizar o nosso martelo de foro já pra transformar em barra. Pegar aqui umas 6 barras. Acho que 7. 8. 8 é o suficiente. Guardar esse ferro aqui mesmo. Aí guarda aí o ferro. Deixa eu pegar o martelo de volta. Pega o martelo. Eita, dá o meu martelo aqui. Oh, caramba. Isso, beleza. Deixa eu deixar ele aqui sempre no topo do inventário. Deixo sempre o alicate e o martelo. Eu tô sempre guardando aqui mesmo. Então, e aí? Vamos fazer de qual maneira? É isso aqui. 1, 2, 3, 6 é usado. Tá certo. Vamos lá então. Fazer finalmente essa broca. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Fizemos a broca de mineração. Caramba, demorou. Mas fizemos. E agora como é que a gente coloca o diamante? É só colocar o diamante. Vou gastar meu diamante. Só que com certeza deve ficar muito mais forte. Então deixa eu pegar 3 diamantes. Vamos gastar um pouco. É porque eu não tô usando em nada. Vai deixar a broca muito mais forte. Coloca isso aqui também. Aê. Colocamos aqui o negócio na ponta da broca de diamante. Tá lá. Mais uma parte concluída. Agora a gente pega essa broca. Levamos até o minerador. Colocamos o minerador aqui em cima. Até a marca pra ela. Olha lá. Colocou. Aê. Colocou. Agora precisamos estar fazendo mais uma bateria. Vamos lá fazer mais uma bateria. Eu acho que eu já tenho o que é necessário pra fazer. Pelo menos antes eu tinha. Eu tinha organizado pra ter. Acho que eu tenho ainda. Cabo eu tenho. Redstone. Involcro de estanho. Eu tenho invulcro. Aê. Ainda tenho 8 invulcros. Tá ótimo. Pego o cabo. Eu tenho o cabo aqui. Então isso aí. Eu já tenho tudo. É redstone. Só preciso pegar aqui. Pego mais redstone. Beleza. Vamos tá fazendo a bateria agora. Que essa bateria vai ser utilizada pra fornecer energia pro minerador. Então colocamos aqui. É exatamente. Aqui. Tá ótimo. O invulcro de estanho. Tem tanto invulcro aqui. Isso aqui é estranho também. Junta aqui então. Isso aqui é ferro. Junta com ferro. Tá tudo bagunçado. Até organizei um pouco. Mesmo assim deve estar bagunçado. Tá ótimo. Opa. Deixa isso aqui. Like isso aí. E agora só coloca o cabo aqui em cima. Aí. Mais uma bateria reutilizável feita. Essa bateria aqui é a mais simples. Ela só suporta a carga de 10K de EU. Tipo 10EU aqui. Pra quem não sabe EU é a energia do jogo. Aqui é a energia do mod Industrial Craft. É a energia EU. Ela suporta somente 10. Tá feito. Tá aqui a bateria. Agora a gente pra carregar a bateria. A gente coloca a bateria. Eu já tinha feito uma. Beleza. Eu tenho mais uma. Caramba. Já tinha feito uma. Acabei ficando confuso. Tá ótimo. Tinha feito uma antes. Mas fiz mais uma. Tudo bem. Pelo menos tem uma sobrando. Sobrando não. Que eu já vou estar usando ela. Já deixa carregando aqui. E a gente leva isso aqui. Levamos aqui pro minerador. Colocamos aqui em cima. Aqui embaixo. Exatamente. E vamos colocar agora cabos. Cabos não. Tubo. A gente precisa do tubo de mineração. Eu tenho. Acho que eu tenho tubo. Sobrou um pouco de tubo. Uma vez eu fiz tubo. Aqui ó. Temos aqui tubo. Vamos precisar fazer mais. Que aqui tubo. É pouco. Tipo. Cada bloco que a máquina minera. Ela gasta um tubo. Gasta não. Mas sim. Utiliza um tubo. Depois que você retrai esse tubo. Você pode pegar ele de volta. Ele não é gastado. Ele vai gastando. Vai minerando. Mas só que tipo. Seis tubos que a gente tem. A gente tem seis tubos. Isso aqui só vai dar. Pra minerar seis blocos. Então a gente precisa de muito mais tubo. Vamos lá em tubo. Como é que faz isso aqui? Tubo. 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 É isso aqui. Tubo de mineração. Placa de ferro. E a torneira. A torneira eu tenho uma ainda. Mas eu tenho uma usada. Eu preciso de uma nova. Deixa eu pegar a madeira aqui. Vou fazer. Algumas torneiras. Dividir esse. Tá. Vai assim mesmo. Pera aí. Deixa eu fazer uma por uma. Caramba. Aí. Fiz uma torneira. Fazer mais uma ainda. Não é assim não? Ah. Faltou um bloco aqui. Aí. Não dá pra fazer mais uma não? Faz mais uma. Quero mais. Agora daqui mesmo. Ou não? Por que que eu preciso tanto? Ah. Deixa três torneiras por enquanto. Vai. Guarda isso aqui. Ih. Caramba. Joguei fora meus blocos. Pega aí de novo. É uma bagunça isso aqui. É muita coisa pra tá fazendo. Placa de ferro. Eu tenho ainda placa de ferro? Ferro eu tenho. Eu tenho ferro aqui. Tenho ferro. Só que eu tenho pouco. É. Não sei se vai dar. Vai lá. Coloca aqui o martelo de forja. É. Deu cinco placas só. Caramba. Quanto que eu preciso? Preciso de seis placas. Eu tenho mais alguma perdida por aqui? Aê. Tem mais duas aqui. Tá ótimo. Vamos lá então fazer mais alguns tubos de mineração. Aê. Cada um que a gente faz dá oito aqui. Então vale muito a pena. Vamos lá então fazer vários tubos aqui. Não fazer oito só porque eu só tenho seis placas. Fazer oito tubos. Tá ótimo. Colocamos a torneira. Tá aí. Oito tubos. Em breve eu faço mais. Deixa eu juntar com esse aqui. Então vamos lá agora finalmente fazer a nossa máquina de minerar funcionar. A gente pega o tubo. Colocamos aqui. Aqui. Começou. Começou? Já acabou a bateria? Eita nóis. Coloquei a bateria cheia. Já acabou. Isso que é um grande problema. Acho que acaba muito ligeiro a bateria. Eu preciso fazer uma bateria que cabe mais carga. Isso aqui. 10U é pouquíssima coisa. Vou colocar isso de novo pra carregar. Vai estar carregando já. Só que 10U não é quase nada. Colocou aqui. Acho que agora vai começar, hein? Ainda não, hein? Vai funcionar ou não vai funcionar? Tá gastando a carga da bateria e não tá minerando nada. Ô caramba. Minera aí, ô caramba. Não é assim não? Eu pensei que fosse dessa maneira. Eu tirei aqui a broca. Ele continuou gastando a bateria. Mas o que é isso? Para de gastar minha bateria. Pera aí. Pega a outra carregada. Onde é que tá? Pega aqui de volta. Como é que é? Não é assim não? Eu pensei que fosse dessa maneira que funcionava. Vamos colocar a bateria aqui e aqui. Aí, agora sim começou. Deu barulho. Deu não. Ô caramba. Funciona. Funciona, ô caramba. Eita, não tem força? O negócio tá sem força? Ih, caramba. Descobri como que funciona. Só falta ter força. Dá pra escutar o som. Se liga só. Agora acabou a bateria. Ô delícia de bateria. O negócio é uma pilha de... Que não aguenta nada, tá ligado? Grande bateria. Deve ser de camelô isso aqui. Na verdade, tá de camelô normal, tá ligado? É madenchina. É bateria madenchina. Não aguenta nada de carga. Apesar que ela mesmo é fraca mesmo. Não adianta. O negócio é fraco, mas não é assim. Vamos fazer agora um negócio pra estar movendo. Que é a chave. A chave. Que é a chave inglesa. Eu já tenho os itens que eu tinha feito antes. Então vamos fazer a chave inglesa. Chave de boca inglesa. Tá lá. Fizemos a nossa chave. E com isso a gente utiliza pra mover essa máquina. Eu vou tentar mover pra ver se funciona agora. Então vou pegar... Aí, olha só que da hora. Moveu na hora. Beleza. Facinho. Vamos colocar aqui. Colocamos o minerador. Coloca os tubos. Colocou os tubos. Coloca isso aqui. Coloca a bateria. Minerou. Agora sim. Aê. Agora começou a descer. Olha lá. Começou a descer. O tubo vai descendo. Aê. Finalmente. Começou a funcionar o minerador. Ele vai imanezando tudo aqui. Dá pra ver que o tubo vai diminuindo. O tubo tá diminuindo. Cada bloco que ele desce, ele gasta um tubo. A bateria já acabou. Então vou ter que fazer uma bateria mais forte. Foi. Parou a máquina. Acabou a bateria. Parou a máquina. Se alguém tiver alguma dica de qual bateria fazer agora, que essa acabou. Acabou o carvão também. Deixa eu pegar esse carvão aqui e jogar pra cá. Mas vou finalizando. Esse episódio por aqui também. Foi um pouco complicado, mas fizemos o minerador funcionar. Negócio meio complicado de fazer funcionar, mas funcionou. Deixa eu carregar essa aqui. Pra gente ver mais um pouco. Então se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Confira também na descrição a playlist da série. E confira os outros episódios. Caso você ainda não tenha visto algum episódio. Vale muito a pena estar conferindo a playlist. E conferindo os outros episódios. Morre logo, caramba. Morreu, filha da... Morreu, caramba. Morreu. Morre. Caramba. Imortal. Morre o caramba. Imortal do caramba. Sai daí. Matei. Deixa eu dormir agora. Deixa eu dormir aqui pra aproveitar e amanhecer logo pra não aparecer nenhum monstro. Pronto. Está de dia. Deixa eu pegar a bateria. Daqui já fica carregando a outra. Mas vocês viram ali. O negócio melhora mesmo. O jeito que funciona. Olha lá. Colocou a bateria. Ele sai que sai minerando. Vai que vai. A gente pode descer aqui pra ver. Pra acompanhar. Olha lá. Ele vai minerando. Enquanto tiver o tubo aqui. Ele vai minerando. Deixa eu subir isso aqui. E vai guardando tudo que é minerado aqui dentro. Minerou. 11 pedregulhos já. Acabou o tubo agora. A gente pode tirar isso aqui. Acho que ele vai trazer o tubo de volta. Mas quando você tira a broca, ele retrai tudo. Ele está subindo e está guardando o tubo de novo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui no vídeo. Muito obrigado pra assistir. E tchau. 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 Tchau.